Oi, amiga! Oi, mulher madura! Tudo bem? Quase mais um final de semana, hein? E o mês? Acabando? Como é que você tá? O ano já passou da metade? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui estamos aí, caindo, levantando e bola pra frente. Pra quem não me conhece, eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando os 40. Se você tá procurando um conteúdo, uma revista digital que fale de cosméticos, que fale de empresas de cosméticos, revistas, resenhas de produtos muito bons, mas, poxa, se inscreve no canal, dá aquele gostei cheio de amizade e compartilha esse vídeo com outras pessoas pra poder o canal crescer e a gente ficar bem unida, tá? Vai lá no Instagram, arroba Passando os 40, me segue lá, tá? Hoje é dia 30. E aí? Hoje é dia de quê? Acabados do mês. Me contem nos comentários. Você também se organiza pra poder usar suas coisas? O vídeo de acabados do mês não é só pra mostrar pra você o que que eu usei, aquilo tudo que eu mostro nos usadinhos da semana, toda segunda-feira, que eu uso mesmo até acabar. Não! É pra te incentivar, incentivar você, mulher, a consumir tudo que você compra, dar valor ao seu dinheiro, usar tudo até o final, tá? Então, vem comigo. Bom, vocês viram muito aí nos usadinhos da semana, aqui da Dona Avon, tá? Esse aqui demora muito, gente, demora mais de um ano pra acabar, tá? Na verdade, demorou dois anos, quase dois anos e pouco. Eu comprei em março de 2018. É lógico que eu não tenho só esse, né? Eu vou alternando. Mas esse aqui é muito bom, porque toda vez que eu lavo o cabelo, eu seco. E ele é uma aguinha, protege bastante o fio, né? Tem uma proteção térmica muito boa e ele não pesa no cabelo porque ele é líquido, tá? É maravilhoso isso aqui, tá? Vale muito pena você usar ele, tá? Comprar, ele tá sempre na promoção por menos de 20 reais em todas as campanhas quase, ele vem na promoção, tá? E ele é muito bom, estica o cabelo, protege o fio, tá? Muito bom e não pesa no cabelo principalmente, tá bom? Você não precisa nem ter medo se você colocar muito, se errar na quantidade, ele não pesa, tá bom? Cabelo também, vocês viram aí muito nos usadinhos, esse aqui da Ox, ô marca boa, gente. Eu não sei nem se essa marca é brasileira, mas é uma marca de supermercado, tá? Que você compra no mercado, na farmácia, mas no mercado, eu comprei no Guanabara, tá? Na verdade, eu ganhei na inauguração do Guanabara de Campo Grande em 2019, é isso, começo de 2019, tá? Ganhei o condicionador e o shampoo, gente, demora muito, olha só, 400ml de shampoo, olha, liso duradouro, meu Deus do céu, o shampoo sozinho já desmaia o cabelo de trânsito que hidrata. O shampoo mais o condicionador, nossa, não precisa nem de passar hidratante, passar uma máscara de hidratação, tá? Na verdade, isso aqui é tão hidratante, tá? O teu cabelo fica sem frizz nenhum, tá? E, na verdade, eu usava ele na etapa de nutrição, porque eu faço cronograma capilar, tá? Muito bom. Com certeza esses dois aqui eu vou comprar de novo, com certeza. Óleozinho que acabou, muito bom, da Shalom Line, ela de mango, um cheiro maravilhoso, aí pra você tá fazendo, é uma equitação no teu cabelo, tá? As cacheadas vão amar ele, amar, você pode usar como reparador de pontos, ele é multifuncional, tá? Eu gostava de misturar na máscara, tá? Muito bom, não pesa no cabelo, tá bom, gente? Livre de petrolatos, aí, parabeno, silicone, totalmente liberado, um cheiro delicioso de manga, tá? Cabelo também, acabou muito pro cabelo, tá? Esse aqui da Alphapaf, tá bom? Já tinha acabado o condicionador comigo, o condicionador sempre acaba primeiro, tá? Vem bastante shampoo, 300ml, muito bom, é outro que o shampoo e o condicionador, eles já se bastam. Você usa uma máscara de hidratação, se você quiser, é muito bom pra usar depois da tintura. Eu tinha usado a Alphapaf, tintura, eu nunca tinha usado, a alta moda, gosto muito de usar o preto, tá? Mas agora eu tô usando da Dona Avon, mas eu gostava muito de usar e fui experimentar. Eu ganhei na Renner, aqui de Caxias, tá bom? Postei lá no meu blog, quando eu ganhei, muito bom, acabado também. Ai, gente, olha, você mulher que passou do quarenta, você não pode ficar sem hidratar os seus lábios, tá? No inverno, tá bom? Esse aqui é muito bom, além de ter proteção 15, tá? É um gelé real, é baratinho da Dona Avon, demora a acabar, tudo bem que eu tenho outros alternos. Mas se você tiver só esse, vai demorar, você vê que eu rasguei, comecei a usar enfiando a mão ali, muito bom. São 10 gramas, mas é muita coisa que vem, protege o lábio mesmo, tá bom? Muito bom. Até mesmo se você tem herpes labial, ajuda a berça a não estourar muito, tá? Aqui, acabei também com esse aqui da Eudora, blindagem dos frios, nanorepositor pra você que faz progressivo no cabelo, alisamento. E até mesmo se você secar dois chapinhas, tira muita massa capilar, tá? Uma dermatologista falou pra mim que é tintura, a gente que passou os quarenta, pinta todo mês, tira muita massa capilar, qualquer química, você precisa repor. E esse aqui é um dos melhores, tá? Com certeza, tudo isso aqui eu vou comprar de novo, tá bom, gente? Muito bom esse não repositor de massa muscular capilar. Acabou também, muito bom, da pop lenço demaquilante. A única coisa ruim é que isso aqui não fecha direito, tá? Portanto, resseca. Mas mesmo assim, eu tacava demaquilante e usava. Porque sabe como é que é, né? Como diria minha mãe, eu sou ruim. Uso tudo que compro, tá? Muito bom, tá bom? Tem uma vitamina C lá, pouquinha, mas faz, tá aí cumprindo o seu papel, tá bom? Muito bom. Acaba tonificando também, se você depois vier com o seu hidratante. Tira a maquiagem, a prova d'água, dos cílios, tudinho, tá, gente? Muito bom mesmo, da pop. Só não vou comprar de novo, porque é por causa dessa abertura aí, tá? Tô devendo um vídeo só da Fale Beauty, dessa marca aqui, que eu tô devendo, tá? É uma marca aí que veio, tá? Eu tenho várias coisas e essa espuma vem com essa escovinha aqui, ó, de silicone, que faz uma esfoliação leve diária. Ó, está pra você ver a escovinha. Ó, tá? Com a mão só, não tô conseguindo tirar, tá? Aqui, ó, mousse micelar, limpa, hidrata a pele, uma delícia, tá? Usei todinho, demorou a acabar a beça. Veio lá da Ingrid Cosmetics, de Campo Grande. Bom, muito bom esse aqui, a minha filha que me deu, ela não gostou muito, ela me deu, ela sabe que eu não gosto de nada que estrague, nem nada, então ela me dá. Esse da Probelly Posquim, porque eu não vou comprar de novo, porque ele resseca muito o cabelo. É caro, tá? E ele resseca muito o cabelo, mas eu usei toda vez que eu pintava, que eu passava progressiva, um botox, sal na raiz, eu usava, mas ele resseca muito. Eu não achei um bom shampoo no meu cabelo, tá, gente? Mas eu amo essa marca, usei já várias coisas da Probelly, mas vou falar. Usei até o final, mas vou falar, viu? Só Jesus na causa, não gostei, não. Acabou, baratinho, tô devendo um vídeo também baratinho, acho que cumprem muito bem o seu papel. Esse é o adstringente da Mislari, com carvão ativado, muito bom, purifica a pele. Gente, sabe quando você passa aquela maquiagem pesadíssima, que precisa de fazer um detox? É ele, muito bom, usava de noite, usava a pó pra tirar a maquiagem, ajudar a tirar depois do demaquilante. Muito bom, um dos melhores adstringentes que eu já usei, tá, de carvão, eu usei até o final, olha. Demorou também um tempão pra acabar, muito bom. Esse pra mim, desde que eu fiz o canal, é o mês que eu acabei mais coisa, gente. Eu abri tudo agora, será que pro mês que vem eu vou ter acabado alguma coisa? Gente, tô com medo, hein? Olha, muito bom de farmácia da Rol, tá, Actine. Um dos mais de farmácia indicados pelos youtubers, pelas blogueiras do Instagram, tá? Muito bom, principalmente pra quem tem a pele acneica. Eu uso ele muito no verão. No inverno já gosto de uma coisa mais hidratante, porque a pele da mulher madura fica, querendo ou não, ressecada no inverno, rachando, craquelando, tá? Então, eu usei até acabar, mas eu não gosto de usar ele no inverno. Quando chegar o verão, certamente vou comprar de novo, porque ele é maravilhoso. Tira toda a oleosidade da pele. Acabei com a minha manteiguinha maravilhosa. Hidrata o cabelo, de desmaiar o cabelo. Parece que você fez uma progressiva. Também, manteiga de carité e ceramida, você quer o quê, né, minha amiga? Nossa, diminui o volume. Olha aqui, eu cumpri tudo isso aqui. Desembaraça, define... Gente, muito bom. Quem é cacheada, a soft hair, tá? Quem é cacheada e vem pra caramba, demora a acabar pra caramba. Tudo bem que eu alterno, mas, putz, demora a acabar, tá? Eu gosto de mostrar que eu tô usando tudo que eu mostro nos usadinhos da semana. Isso me dá uma satisfação, tá? Pra você ver a veracidade do canal e das coisas que eu falo, tá, gente? Então, muito bom isso aqui. Vou, com certeza, comprar mais. Aqui, ó. Essas máscaras aqui que a gente ganha ou compra por um real, gente, maravilhosas. Essa aqui tem o efeito teia. Essa é pro rosto que eu tô falando, tá? Ação iluminadora. Muito bom. Você, mulher madura, passou dos 40, quer dar aquela iluminada. Nossa, e um sachê, esse aqui, dá pra três vezes, tá? E uma camada generosa. Igual tá aqui na fotinho, aqui no desenho da menina. Muito bom. Absorve oleosidade, suaviza, tudo que quer, ó. Cicatriza, ilumina, cicatriza aquelas espinhas que você tem na época menstrual. Pode fazer isso aqui. Pode fazer, dá pra três vezes. Se você gosta de fazer semanalmente. Eu gosto de fazer duas vezes na semana uma máscara. Aí, quando eu abro, eu uso só essa aqui, né? Pra depois abrir outra. Ó, consciência com tudo que você ganha ou compra, tá? Elas são todas boas. Essa é da Face Beauty. Outro dali, ó. Irmãozinho do shampoo, opa. Probelly, pós-química, tá? A máscara, tá? Irmãozinho aqui, ó. O parzinho, minha filha me deu. Tava encostado. Eu usei todinho. Não gostei também. O cabelo fica ressecado, espinhado. Horrível, tá? Nem parece que é um pós-química. Tá bom? Aí já me falaram que ele tem biotina, queratina e dá aquela sensação de reconstrução no cabelo. Devolve massa e fica desse jeito. Mas, mesmo assim, eu não compraria de novo esse aqui, da Probelly. Porque tem outros que eu amo. Esse é caro a beça. Mas eu usei até o final. Quem aí acaba com perfume? Levanta a mão, por favor. E deixa aí nos comentários. Você também usa o perfume até o final? E eu tenho muito perfume. Mas olha aqui, ó. Até o final. Usei o meu Crisca maravilhoso. Mudaram a fórmula pra vegano. Não tá da mesma forma. Já comprei outro, tá? Porque eu tenho sempre um backup do perfumes que eu amo. Esse é bem doce. Porém, não tá a mesma coisa. Mas, mesmo assim, continuo te amando, Crisca. É o Crisca original. Crisca primeiro ou tradicional, tá? Acabei aqui da Dona Natura também. Ó, creme pras mãos. Usei até o final, ó. Meu companheiro Douglas, ele amassava pra mim pra poder usar, ó. Da série Baratinhos que Cumprem Tudo Que Promete. Digrezo, Vitamina C, Serum, Oil Free. Gente, que maravilha. Sabe aquela sensação? Foi baratinho esse aqui. Acho que foi R$12,00, né? Digrezo. É uma marca que tá vindo aí, que promete, cumpre tudo. Aquilo, gente. Sabe até aquele ardidinho, aquele comichãozinho com a Vitamina C dá no rosto? Isso aqui. Botando muita Vitamina C, cara, de farmácia, no chinelo, tá? Tá bom? Muito bom. Com certeza eu vou comprar de novo. Já o de limpeza da Face Beauty. Tá vindo com tudo nos que quer. Face Beauty, que eu já gosto muito da maquiagem, do batom. Ó, com carvão ativado. Muito bom, tá? Gente, é um gel. Tá? Muito bom. Cheio de bolinhas de carvão que vai estourando no rosto. Faz uma limpeza, clareia. Olha quanta coisa, gente, que acabou. Ainda tem mais aqui. Dona Eudora, Ciage, Realça Cor. Esse aqui, eu usei esse aqui como máscara. Toda vez que eu pintava o cabelo, eu passava esse aqui. Usei como máscara. Gente, desmaia o cabelo. Tem a máscara também. Mas esse aqui, gente, maravilhoso. Desmaia o cabelo. Você não tem nem noção do que tá te acontecendo. De tão bom que é, viu? Ah, aqui, ó. Condicionador. Eu nem lembrava, viu? Que as coisas foram acabando no começo do mês. Olha como é que eu corto. Pra poder meter a mão e usar até o final. Ai, ai. Esse é o condicionador. Muito bom. Usei ele, o shampoo e o condicionador. Usei os dois. E nem usava máscara. De tão bom que é. Dona Avon, tá? Já tem aqui no canal sobre o lenço umedecido íntimo, né? Vaginal. Íntimo, a região íntima. E o sabonete líquido eu usei, tá? Eu não vou comprar de novo. Eu vou comprar só o lenço. Por quê? Porque eu vou, uso, pra mim não faz diferença alguma. Não faz mal, também não faz bem. Se eu usar esse aqui e não usar o sabonete, parece que eu não tomei banho, gente. Lá no lugar, lá. Então, por isso que eu não vou comprar de novo. Mas ele é muito bom, tá? Muito bom. Quando eu me depilava, eu gostava de usar ele. Tá? Quem aí acaba com a máscara de cílio? Eu. Da Dona Avon. Essa aqui foi uma das primeiras máscaras. Nunca saiu de linha. Que a Dona Avon lançou. Tá? Ela dava, assim, aquele... Ela alonga muito. Os cílios ficam bem de boneca. Usei até o final. Até o final. Que? Delineador. Quem acaba com o delineador? Eu. Porque eu uso até o final. Aqui, ó. Da Natura Faces. Acabei também. Ai, gente. Nem me lembro isso aqui. Reparador de pontas da Vita Capilli. Pior reparador da vida. Mas eu usei até o final. Gente. Não acabava nunca. Eu passei dois meses usando praticamente só ele pra acabar. Olha só. Barba. Você pode botar uma gota. Meu cabelo é imenso. É grande. É quase na cintura. Busca aí nos vídeos aí que tem meu rosto. E esse aqui, gente. Baba o cabelo. Pesa. Num dia eu lavava. Aí eu botava um pouquinho pra dormir. Acordava com eles. Parecia que tava sujo. Oleoso. Dava pra fritar uma coxinha. Nunca mais vou comprar. Porém, usei até acabar. Como diria minha mãe, sou ruim. Meu maravilhoso. Amado por uns. É testado por outros. Mas por mim amado. Leite de rosas. Já tem outro lá no banheiro que eu tô usando. Toda noite não sinto meu rosto limpo. Clareado. Se eu não usar esse de rosas antes do rio. Nupil. Vitamina C. Loção tônica. Muito boa. Toda linha de vitamina C. Só que gosto de usar mais no verão. Inverno eu acabo. E começo a usar da Nupil. Da Tracta. Algo mais hidratante. Que hidrate. Esse aqui é muito bom. Mesmo, mesmo, mesmo. Sem álcool. Tá? Mas muito, muito bom mesmo. Sabe pra quê? Pra quem tem pele oleosa. Que é o caso do verão. A gente com aquela poeira e tal. No inverno eu gosto de algo que hidrate bastante. Maravilhoso. Da Bio Extratos. Com gel de babosa. Pra você não tingir sua pele toda. Sua mão. Quando você for pintar. Dura pra caramba. Vou comprar outro porque é maravilhoso. Acaba e eu compro outro. Demora um ano quase pra acabar. E eu pinto o cabelo todo mês. Tá? Pra você passar em volta do pescoço. Na testa. Nas mãos. Quando você for pintar o cabelo. Tá bom? Maravilhoso. Calmante. Tem resenha lá no meu Instagram. Da glamourosa. Camomila e mel elixir. Baratinho. Foi oito reais. Acalma muito a pele após a maquiagem. Amei. Vou comprar de novo. Da série baratinho. Que cumpre o que promete. Maravilhoso. Pose. Não é barato. É mais de quase quarenta reais. Tá? Ele é da pose labial. Hidratante labial. Acabei com dois esse mês. Porque chegou o inverno. Eu uso toda hora. Toda hora. Toda hora. Toda hora. Toda hora. Fina severina. A dona das brumas. Totalmente natural. Essa bruma aqui. Você pode estar usando ela no teu skin care. Que foi o caso dessa da vitamina C. As outras irmãzinhas dela eu uso. Para fixar a maquiagem. Para assentar o pó. Ficar com aquela cara mais natural. Mas essa aqui eu usava depois do tônico. Muito boa. Muito boa. Esse aqui. Olha. Creme para o pescoço. Mas vou falar. Controla a oleosidade. Não fez diferença nenhuma. Então eu usei ele nos pés. No calcanhar. Por quê? Eu sou do tipo assim. Se uma coisa que você compra. Você não gosta muito. Você tem que usar. É uma outra finalidade. Hidratar a cutícula. Se vira. Tá? Passa no pescoço. Passa na testa antes de pintar. O cabelo. Qualquer coisa. Eu usei nos pés. Porque no pescoço mesmo. No colo. Dei uma chance. Comprei três. Dei chance. Dei chance. Dei chance. E não adianta. Eu fui de nada. Aqui. Ampula. Da dona Eudora. Reconstrói os frios. Muito bom. Uma ampula dessa. Dá para duas vezes. Eu tenho um cabelo imenso. Efeito teia. Muito bom. Para você usar na etapa de reconstrução. Eu usava isso aqui. No lugar da máscara. Porque é a ideia. Tratamento de choque. Tá? Eu não estou precisando de um tratamento de choque. Mas eu usava. É 30 segundos. Você passa. Você pode enxaguar. Aí você vem com o condicionador. Para selar os cutículos. Ponto. Muito bom. Uma ampolinha dessa. Dá para duas vezes. Um cabelo grande como o meu. Pelo amor de Deus. Fala sério. Bom demais o treco. Acabou. Ó. Fala tudo dentro desse saco. Bom. Esses foram acabados. Do mês de junho. Lá vai mais um mês. Do mês de julho. Desculpa. Lá vai mais um mês de canal. Mais um mês que temos acabados. Mais um mês. Eu quero agradecer a cada inscrito. Eu quero agradecer por cada comentário. Cada curtida. Cada inscrição. Tá? Me conta aqui nos comentários. Você se organiza para usar tudo? Por quê? Para você ter um consumo consciente. Você precisa de uma coisa. Organização. E usar tudo o que você compra. O que você ganha. Porque a empresa que é parceira do teu canal. Ela gosta de ver que você usou. Você só não indicou e botou de enfeite nos usadinhos da semana. Não. Você usou até acabar. Esse é o intuito dos vídeos acabados do mês. Você vê. Que eu compro. Eu ganho. Mas eu uso. Me conta aqui nos comentários. Você usa tudo o que você ganha e compra? Você dá. O que você faz? Conta aqui. Gostou do tipo do vídeo? Deixa aquele like cheio de cumplicidade. De amizade. Você se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Porque assim que eu postar um vídeo. Você vai ficar sabendo. Aqui é vídeo todo dia. Se inscreve lá no Instagram. Me segue. Arroba passando dos 40. Tá bom? Então. Tá aí. Espero que você tenha gostado. Tá? Conversa comigo aqui nos comentários. Um beijo grande. E tchau.